Nós temos um hábito no Brasil de transmissão de leitura através da escola. Isso aconteceu porque muitos pais, a maioria, não tinha acesso a livros, não era alfabetizada, não havia bibliotecas. O passado no nosso país se construiu assim. Mas hoje sabemos que muitos pais que têm capacidade leitora, que têm uma capacidade de aquisição de livros ou que podem ter acesso a livros através da internet, ainda assim não leem para seus filhos. A leitura que um pai e uma mãe fazem para uma criança é uma leitura especial, uma leitura que lança âncoras porque está ligada ao afeto. E é o afeto que planta as coisas no coração dos imóveis. Música 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 Música